Como beneficiar através de uma comunicação saudável? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu vou trazer um mestre, agora um trecho de um ensinamento de um mestre que eu gosto muito, que é o Thin Arhan, do Zen Budismo Vietnamita, e ele diz assim, Como saber qual comunicação é saudável e qual é tóxica? A energia da plena atenção é o ingrediente necessário para a comunicação saudável. Então aqui ele já dá o primeiro ingrediente. Como que nós podemos ter uma comunicação saudável? Tendo plena atenção. E ele continua, A prática da plena atenção requer deixar os julgamentos irem embora. Voltar a consciência da respiração e do corpo e trazer sua atenção plena àquilo que está em você e à sua volta. Isso vai ajudá-lo a perceber se o pensamento que você acabou de produzir é saudável ou não. Se ele é compassivo ou não. Então eu vou ler de novo esse trecho que é importante. São elementos importantes para nós desenvolvermos uma comunicação saudável. A prática da atenção plena requer deixar os julgamentos irem embora, voltar a consciência da respiração e do corpo e trazer sua atenção plena àquilo que está em você e à sua volta. Isso vai ajudá-lo a perceber que os pensamentos que você acabou de produzir é saudável ou não. Ou seja, de forma geral, você precisa reduzir os seus julgamentos e trazer a sua consciência para a sua respiração, para o seu corpo. Porque aí você vai deixar de produzir esses julgamentos o tempo inteiro na sua comunicação. E ele continua, A conversação é uma fonte de nutrição. Todos nós ficamos sozinhos e queremos conversar com alguém. Porém, quando temos uma conversa com outra pessoa, aquilo que o outro diz pode estar cheio de toxinas, como ódio, raiva e frustração. Quando você escuta o que os outros dizem e está consumindo essas toxinas, você está trazendo essas toxinas para dentro da sua consciência e do seu corpo. É por essa razão que a plena atenção da fala e a plena atenção da escuta são muito importantes. Ou seja, para você filtrar isso. Porque isso pode ser até, né, aqui está falando da fala e da audição, mas pode ser dos olhos também, da visão. Você lê um comentário negativo que alguém fez para você e aí você vai trazer isso para a sua consciência e ficar mal com isso, né. Então, eu diria que você também precisa ter plena atenção em relação à sua visão, ao que você lê. Pode ser difícil, ele continua, pode ser difícil evitar uma conversação tóxica, especialmente no trabalho. Se isso estiver acontecendo à sua volta, fique alerta. Você precisa ter uma mente suficientemente atenta para não absorver esse tipo de sofrimento. Você tem que se proteger com a energia da compaixão. Quando estiver escutando, ao invés de consumir toxinas, você ativamente produz mais compaixão em si. Ao escutar dessa maneira, a compaixão o protege e a outra pessoa sofre menos. Você absorve os pensamentos, a fala e as ações que você produz e aqueles contidos nas comunicações das pessoas à sua volta. Isso é uma forma de consumo. Portanto, ao ler algo ou ao ouvir alguém falando, você deve ter cuidado para não deixar as toxinas arruinarem sua saúde e trazerem sofrimento para você, para outra pessoa ou um grupo de pessoas. Para ilustrar essa verdade, o Buda usou a imagem pictórica de uma vaca que tem uma doença de pele. Sem pele, a vaca é atacada por todo tipo de inseto e micro-organismos vindo do solo, das árvores e da água. Sem pele, a vaca não consegue se proteger. A plena atenção é a nossa pele. Sem plena atenção, podemos ingerir coisas que são tóxicas para o nosso corpo e para a nossa mente. Mesmo quando está simplesmente dirigindo o seu carro pela cidade, você está consumindo. Os anúncios atingem seus olhos e você é obrigado a consumi-los. Você escuta sons. Você pode até dizer coisas que são produtos de um consumo demasiadamente tóxicos. A comunicação consciente faz parte disso. Podemos nos comunicar de maneira a solidificar a paz e a compaixão em nós e trazer alegria para o outro. Então, olha que rico, que benéfico é ouvir o mestre Tinaran. Eu fico fascinado. Então, basicamente, como que você não consome toxinas externas? Você precisa estar em plena atenção. Porque, por exemplo, você pode assistir um filme de terror e achar que aquilo é divertido e se assustar, ter um pouco de medo. Porém, por mais que um filme de terror não seja uma toxina, como uma raiva, quando alguém fala alguma coisa negativa para você, algum nesse sentido, porém, filmes de terror ou de suspense podem gerar medos. E naquele momento pode ser uma coisa assim, você sabe que aquilo pode não te gerar um medo de te paralisar, porque você sabe que é um filme e tudo mais. Porém, a sua mente, ela não sabe exatamente que aquilo é verdade ou mentira. Tanto é que, se você imaginar coisas, você pode, automaticamente, no seu corpo, se você imaginar uma situação que você não gosta, muito desagradável, você fica agitado, você fica nervoso. Ou seja, por um pensamento. O teu corpo vai responder aquilo. Um filme de terror é a mesma coisa. Um filme de suspense, filmes que falam muito sobre morte, filmes de guerra, que mostram muitas mortes. Isso pode ser algo que perturbe a sua mente, talvez não diretamente, mas aquilo entra para a sua mente. E depois você está cheio de medos, cheio de pânico, cheio de... Eu queria usar uma palavra... Agitação, né? Você está muito agitado, ou você está muito angustiado, você não sabe por quê. É porque você está deixando entrar coisas que talvez você não ache que são toxinas, mas são. Porque a sua mente não vai entender aquilo como um filme ou uma mentira. Ela vai viver aquilo que você está percebendo naquele momento que você está assistindo. Então, é importante que nós tenhamos a consciência que nós pratiquemos meditação. E como que a gente traz isso para uma coisa prática? Que é sempre o que eu gosto de trazer aqui para o podcast. Porque não adianta nada você ouvir esse podcast e desligar. Ah, beleza. Mas como é que você aplica isso no seu dia a dia? Você vai precisar praticar meditação. Não há outra forma, outro caminho que vai te levar a desenvolver plena atenção no momento presente, trazer a sua mente, conectar o seu corpo e a sua mente através da respiração. E isso vai fazer com que você tenha consciência de tudo que está entrando na sua mente. E assim você pode filtrar e não ser carregado por negatividades ou qualquer coisa nesse sentido de poder não ser arrastado através da prática de plena atenção, não ser mais arrastado pelas coisas externas, mas sim entrar em contato com o mundo, com a vida, com as experiências, sem ser arrastado, porque você tem plena atenção, você não vai deixar passar as negatividades, você não vai se afetar com isso. Então, espero que esse podcast de alguma forma te ajude, que você coloque em prática. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.